Esse aqui saiu dessa tecnologia, não, do projeto, você lembrou? Noite, lá vem a noite que sequestra a claridade nos informa a escuridão que sossega tantos sonhos no manto de saudades, soluços e mansidão noite que se apaixona na penumbra dos amantes, no fascínio do brilhar que não vê, mas insinua, uma poesia nua, brincando no céu e no mar quantas passos ela tem, no semblante obuscado, no véu da cor vazia que sem piedade anuncia, a tristeza adocicada, em dolorosa alegria noite das vozes roupas, em gás com solidão, no pranto de ervas canções dos sonhos aprisionados, dos olhos fechalados, em trato de ilusões o que te faz tão minha, neste assombro curvo, de beleza e atração? São teus cervejos guardados, junto aos meus predestinados, na busca da inspiração Fundamentos de paz e de graduação, na busca da inspiração nasceras os anos um pouquinho amando ser um processo pepperoso mustiça, um processo democrático Ai 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 ai... É, 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 é.